Eu sinto-me indignada, porque os outros bairros foram todos fechados, o nosso não foi. Isto é uma mais-valia para a nossa segurança, não é? Em 2007 ou 2008 tiveram aqui a fazer umas obras, mas isto precisava de ser tudo tapado. Porque isto é um perigo. Eles roubam, eu não posso deixar a minha roupa estendida, porque eles roubam-me roupa, eles roubam-me tapetes. O meu filho frequenta a escola primária, é muito perigoso porque não tem segurança nenhuma. Uma pessoa pode vir aí, aliciar uma criança, tirá-la muito rapidamente. Acho que têm mais que começar a ver como as pessoas estão a viver e tem muita casa aqui que está muito agradável.